É possível uma pessoa que está acima do peso, ou uma pessoa que está obesa, melhorar o desempenho na primeira corrida? Com certeza, boa pergunta essa. Com certeza é possível. Alguns acreditam que para conseguir evoluir na corrida, precisa estar leve. Eu acho que quanto mais leve você estiver, mais rápido você vai correr, isso é um fato. E tem gente que entra na corrida também buscando o emagrecimento. Só que ela vê barreiras. E as barreiras é muito cansaço. As barreiras é dor na perna, as barreiras é, poxa, eu tenho que ir lá fazer a corrida para emagrecer. Eu acho que eu vou tentar outra coisa. Então ela acredita, muitos acreditam na verdade, que para conseguir fazer uma corrida sem tanto desgaste, fazer uma corrida realmente que você esteja evoluindo e principalmente alcançando o seu objetivo, que seja emagrecer ou seja performar, você consegue emagrecer melhorando o seu desempenho. Porque o raciocínio, Geis, é o seguinte. Se você não está conseguindo executar o que o seu professor passa, por exemplo, você tem que fazer hoje 5 quilômetros. Você não consegue fazer. Você corre 1 quilômetro, você para, você fica ali uns 2 minutos, respira e volta a correr. Você nunca consegue fazer do jeito que ele te pediu. Por quê? Porque você fica muito cansado. E aí começam a vir os pensamentos. Pô, eu não estou conseguindo emagrecer porque... Eu não estou conseguindo correr porque eu estou acima do peso, porque eu estou obeso. Então eu tenho que primeiro emagrecer. Eu vou fazer um jejum, vou fazer um low carb, vou comprar um termogênico, vou fazer... Enfim, começa... Vai crescer rápido, tomar um monte de chá. Exato. Vou tomar chá, seca barril. Vou fazer, começa a fazer as coisas. E a pessoa vê que na balança, às vezes até ela perde mesmo o peso na balança. Porque ela está perdendo água, ela está perdendo glicose, ela está perdendo músico. E a gordura mesmo está quietinha. Só que ela não sustenta isso. E ninguém, na verdade, sustenta, né? Você começa a fazer ele passar muita fome. Enfim... Quais são os sintomas que essa pessoa tem, o Geis, assim, no dia a dia dela? Como é que normalmente ela fica? É um The Walking Dead, né? Para quem não sabe, The Walking Dead é aquela série de zumbi. É um The Walking Dead purinho. A pessoa fica muito cansada ao longo da semana. Então, normalmente, eu faço uma pergunta. A galera que está assistindo a gente, quem talvez está tentando fazer algum tipo de dieta restritiva, final de semana é o dia que o pessoal dá uma abusada. Ah, pô, final de semana, durante a semana eu estou fazendo certinho. Eu mereço. É, eu mereço. Exatamente. Eu mereço. De segunda a sexta, olha, certinho. Não comi chocolate, não fiz isso. Não comi o pão, não comi o arroz. Aí chega o final de semana, come alguma coisinha ali de carboidrato. Come uma pizza, come um doce, vai na casa da sogra e tem uma sobremesa. Enfim. Na segunda-feira, essa pessoa, ela treina muito bem. Na terça, ela treina muito bem também. Sempre é isso. Segunda e terça são os dias que essa pessoa treina bem. É um dos sintomas, né? Aí, pô, como assim é o sintoma? É porque no final de semana ela comeu mais, ela tem mais energia. E aí ela consegue treinar bem. Só que aí chega quarta, chega quinta, chega sexta, ela está acabada. Ela está realmente muito cansada. Ela se sente inchada. A roupa começa a ficar mais apertada. Ela tem muito sono. Então, pega no sono, em qualquer lugar que encosta, está dormindo. Fica com abressão de boca durante o trabalho. Não tem muita competência na parte cognitiva. Então, tomadas de decisões, raciocínios rápidos. Ela acaba tendo isso, isso é danificado também essa função. Dor de cabeça, para quem sofre de enxaqueca, piora mais ainda. Desidratação, em alguns casos. Enfim, então começa a piorar. Como? Humor, como é que fica a mudança? Ela quer matar o marido, se for mulher, quer matar o marido. Se alguém fala alguma coisa, já está muito irritada. Começa a ter muita queda de cabelo. Unha fica fraca, pele fica toda ressecada. Tem uma péssima qualidade do sono. Então, ela dorme. Às vezes, dorme oito horas. A recomendada é dormir oito horas. Mas quando ela acorda, parece que um trator passou por cima dela. Ela não descansou. Por que isso? Porque talvez não tem nutriente. E aí ela vai lá na corrida. Não, a corrida é que vai me ajudar. Aí chega na corrida, toma aquela outra porrada na corrida. É um cansaço absurdo. Ela está ali no trotezinho. Ah, hoje eu vou tentar. Hoje vai ser bom. Vou acelerar. Aí quando ela começa a acelerar, começa a bufar. As pernas começam a doer. E nada de a balança mudar. A composição corporal, na verdade, mudar. O peso na balança, às vezes, diminui. Passa ali um mês, dois meses. Cai bastante o peso. Daqui a pouco para. Ganha tudo de novo. E fica nesse jogo de empurra e empurra. Perde um quilo, ganha um quilo. Perde um quilo, ganha um quilo. Fica nesse vai e volta. E só está igual o cachorro tentando pegar o rabo, né? Dando voltas. Aí vê uma amiga fazendo a dieta X, aí pega a dieta da amiga. Ou vê o colega, o amigo da assessoria. Não, é um cara que corre pra caramba lá, que toma tal coisa. Compra, mesmo que seja mais caro, 200 reais o produto, mas compra. Mas não adianta para ela. Então, é um cego sendo guiado por vários outros cegos, né? E aí o emagrecimento é para essa pessoa. Ele só vai, é para essa pessoa que a gente está criando aqui, né? Esse contexto. Ele realmente vai acontecer quando ela alinhar as quantidades de nutrientes ao longo do dia. O que todos que estão assistindo a gente que precisam entender, que um plano alimentar para melhorar desempenho, ele agrega vários outros benefícios. E principalmente se for corredor, que é o que a gente está falando aqui, é totalmente diferente de uma pessoa que quer emagrecer e, sei lá, que faz caminhada, que faz musculação, que faz crossfit, que faz qualquer outro tipo de esporte. É totalmente diferente, porque o nosso esporte, corrida de rua, ele é muito específico. Então, tem um gasto calórico muito alto. Então, você corre 5 quilômetros no dia, no outro dia você vai correr 7. Aí você faz treino de tiro, você faz treino de ladeira, você faz treino na areia. Alguns fazem musculação também. Então, tem um desgaste muito maior. E qual que é a vantagem de você também gastar mais? É que você pode comer mais. Mas o que acontece? O corredor não come mais. Ele ainda, talvez pela falta de informação, ele acredita que para ele conseguir emagrecer, tem que parar de comer. Aquela coisa que a gente escuta bastante ainda. Ah, para emagrecer é só fechar a boca. Quando a gente fala melhorar desempenho, turma, o desempenho, o corredor, ele usa o que é mais palpável para ele, o que é mais concreto que ele vê, vai ser tempo, relógio. Então, ah, eu corria, por exemplo, para eu estar sobrepeso, obesa, ah, sei lá, eu corria, fazia 3 quilômetros em 30 minutos. Então, 3 quilômetros em 30 minutos, aí como é que eu sei que eu melhorei o desempenho? Não, a primeira sensação de cansaço está mais fácil de você visualizar, é, poxa, eu corria 3 quilômetros para 30 minutos, agora eu estou correndo 3 quilômetros para 28. Isso é melhorar desempenho, mas é o que ele vê de forma mais palpável, né? Mas tem muitas outras coisas, né? Tem várias outras coisas. Eliminar o cansaço, né? Eliminar o cansaço. A gente tem relatos de alunos que falavam assim, ah, eu não estava conseguindo correr até a padaria. E aí, quando eu comecei a aplicar o método, eu comecei a correr até a padaria e voltar e estava bem. Então, isso é melhorar o desempenho, né? Tá, beleza, o Jefferson falou que é possível melhorar o desempenho. Falou onde está o erro, provavelmente, que é na alimentação, que normalmente o que se aprende é fecha a boca, para de comer principalmente carboidrato. E aí, qual é a solução? Vamos pensar aqui, eu quero emagrecer. Aí, não acredito, aí o pessoal está assistindo aqui e fala assim, ah, lá vai o Jefferson falar que eu tenho que comer carboidrato. Ah, sacanagem. Eu vou engordar, eu não quero engordar mais, eu preciso emagrecer. Primeira coisa, existe diferença no que é perda de peso e emagrecimento. Então, para deixar claro para as pessoas, a perda de peso é você subir na balança e perder o peso. É balança, perda de peso. Emagrecimento, você pode considerar que seja a perda de gordura, você realmente eliminar gordura. Como é que você faz para saber se você está perdendo gordura ou não? A pessoa, normalmente, ela sobe na balança, né? E vê a balança ali. Então, balança não te dá parâmetro. Ah, perdi dois quilos. Perdeu dois quilos de quê? Água, de músculo, de gordura. Não tem como saber. Roupa é um ótimo sinal. Então, se você está, sua roupa está entrando, se está conseguindo vestir aquela roupa que você não vestia, é um ótimo parâmetro para ter noção de que você está perdendo gordura. Mas vamos lá. Como que essa pessoa consegue emagrecer correndo, melhorando o desempenho e ao mesmo tempo emagrecer? A primeira informação que ela precisa ter é que sozinha é muito difícil. Mas o primeiro passo que essa pessoa tem que ter é uma noção que ela gasta mais calorias. E para ter queima de gordura, ela tem que comer abaixo do que ela gasta e acima de uma coisa que a gente chama de taxa metabólica basal, que é a quantidade mínima de caloria que cada pessoa tem para o coração bater, para ela respirar, para ter funções de produção de hormônio, de células, etc. Qual que é as calorias que esse corredor gasta? Se ele corre 5 quilômetros, ele vai gastar, por exemplo aqui, 2.500 calorias no total do dia. Se ele corre 10 quilômetros, será que ele vai gastar 2.500? Ele não vai. Será que vai ser o dobro? Também não vai ser o dobro. Por quê? Porque dentro do treino também tem outras informações que são levadas em conta. Por isso que sozinho já é difícil. Então, já é complicado, porque como é que ele vai saber esses cálculos? Então, essas informações são informações que ele vai conseguir através de um profissional. E aí, gente, o primeiro passo que essa pessoa tem que entender é que para corredores conseguir emagrecer, dieta restritiva não vai funcionar. É meio que uma doideira, tipo assim, ele vai ter que comer mais. E aí a pessoa começa a perceber, pô, comer mais? Como assim eu vou ter que comer mais? Você começa a ter que comer mais volume. Por quê? Porque você é a pessoa que gasta muita caloria, porque você corre. Então, se você deixar de comer carboidrato, se você deixar de comer... Não é um alimento, tipo assim, mas eu não gosto de comer pão. Tudo bem, carboidrato você vai encontrar em qualquer lugar. A gente está falando do carboidrato. Carboidrato você encontra no pão, no arroz, na batata, na fruta, em vários outros alimentos você vai encontrar o carboidrato. Então, essa pessoa precisa entender que para emagrecer, um corredor conseguir emagrecer, ele precisa ter uma quantidade ideal, ele tem, na verdade, uma quantidade ideal de nutrientes que vai gerar esse déficit calórico. Então, se ele gasta 2.500 calorias e o mínimo dele, sei lá, é 1.200 calorias, então ele tem que comer aqui no meio. Então, 2.500, se ele comer 2.000, 1.800, por exemplo, ele vai ter desempenho, porque ele vai entregar o mínimo de energia ali, 1.300, que é para as funções vitais do corpo acontecer. ele vai ter um pouco mais de energia para a produção ali durante o treino, recuperação, trabalho, etc. E, ao mesmo tempo, vai gerar déficit calórico. Desta forma, o processo acontece. O processo acontece. E aí